Uma moça falando sobre isso... O Zerto de Fé. Por quê? Ou por quê, Ricardo? Quem é o atalho? Por quê? Ai, cara. Eu vi um podcast filmando disso. Eu vi um podcast também falando disso. Por quê? Ai, Ricardo. Sim, pois quem ama continua sendo feio. Quem ama vigilando? Sim, pois quem ama continua sendo feio. Se não tiver caráter traio, ele deve ser sábio de não sentar na mesa dos esclarecedores. Ah, é só isso? Se não tiver caráter traio, ele também deve ser sábio de não sentar na mesa dos esclarecedores. Se não tiver caráter traio, ele deve ser sábio de não 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 ser sábio. Não é um medo? Porque assim ó, a gente, ser humano, a gente, ser humano e realmente a questão da traição é caráter. Mas se você não se colocar no celular, você está em um relacionamento. Eu estou no relacionamento com uma pessoa. Eu tenho vários amigos no celular, vários amigos no mundo. E eu estou me relacionando com uma pessoa. Eu vou ter que ir, querendo ou não, por mais que seja, se as pessoas falassem Ai, nossa, Carla, você é... Obrigada, amiga. A Carla se afastou, talvez eu vá... Gente, a gente tem que vigiar, viu? Não tem como eu estar em um relacionamento, continuar fazendo os mesmos com o lê. Ter um monte de amizade com homens. Sei lá, a atitude da gente ter que mudar, entendeu? Se a gente está em um lugar que é propício a gente... Que é propício a gente fazer isso, a Carla é fraca. De que eu não vou falar, né? A gente está assim, a gente está aqui. Obrigado, Carlos. Por isso que eu falo a questão do respeito. Então, não é a questão de quem ama, trai. Não, trai. Trai para uma mulher, trai para uma homem. Sim, estou te vendo, Ana, estou te vendo, estou te vendo. Mas, é... Você se colocar no seu lugar. Se você está no relacionamento, se você tem um esposo, se você tem uma esposa, se você tem um namorado, que seja, não sei. Você tem que se colocar no seu lugar. E não é todos os lugares que é mais para você. Então, eu acho que a situação... Faz, entendeu? A gente faz as coisas acontecerem. A gente procura. Somos fracos para enfrentar a tentação. A Bíblia diz para fugir dela. Exatamente. A gente é fraco para... Pronto, é isso aqui. Aqui não saiu a palavra. Somos fracos para enfrentar... Enfrentar a tentação. A Bíblia diz para fugir dela. Pronto, é isso. É a gente fugir da tentação. Eu acho que não é sobre ética, o Carlos. É realmente você... Surgir da tentação. E sair... Sair de certos lugares. Estou te vendo, Matheus. Estou te vendo, Matheus. Por isso, eu estou te vendo. E, tá, já te vi. Eu posso ser seu filho, meu senhor? Não. O chifre foi feito por um rio, o seu rio. Encherido. Um ano, um sério, um sério. A dor se foi longe, cara. Agora você foi longe. Estou te vendo, Lúrio. Meu Deus. O diabo é um pecador que dá a risca de acordo com o apetite do peixe. É isso. Tem gente que quer trair. Eu quero. Tipo assim, eu quero trair. E aí, vem a questão do caráter. Entendeu? Ah, eu trabalho. E eu sou, eu tenho, eu sou casado. Eu trabalho. E a menina que trabalha junto comigo, ela mora, ela é minha vizinha. Eu vou todo dia de carro e a moça vai de ônibus. Eu vou dar carona pra essa moça? Vou ir todo dia com ela de carro? Sozinha, os dois? Não, caralho. Vai, vai. Não funciona essas coisas, entendeu? Vamos lá. Ai, tá obrigada, tava tão bem. Você, gente? Tchau, tchau.